Tudo na vida é sempre isso, é tudo ou é nada. No capítulo 30, Salmo 34, o verso primeiro diz assim Bendirei o Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em, de vez em quando, aos domingos, no dia quando Tu estiver sorrindo para mim. Há um poder tremendo no louvor, o louvor liberta, o louvor traz um alendo, o louvor quebra as cadeias, bendirei o Senhor em todo o tempo. Mas pastor, eu bem dizer adeus no tempo da pandemia sim. Se você está vivo até agora, por que você já não foi sepultado? Quantas pessoas já foram sepultadas? Por que você foi preservado? Eu não sei, mas eu sei que Deus continua tendo um plano para a sua vida. E você precisa ter essa esperança e essa certeza. Bendirei o Senhor em todo o tempo.